E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer para vocês uma novidade, vim trazer aqui uma participação especial do Vanildo, mais conhecido como Sonic Mario 50. Ele aí que é um grande influenciador, ele também me influenciou muito a entrar nessa vida aqui de caçada, de colecionar e tudo mais. Ele também teve uma locadora lá nos anos dourado, nos anos 90. E quem melhor para falar de videogame é a pessoa que viveu naquela época e que ainda tinha um contato muito maior, que você sabe que a pessoa que é dona de locadora tem o contato ali 100%, 24 horas em games. Então é uma grande honra receber você aqui, Vanildo. Ao pessoal que ainda não conhece o Vanildo, é uma boa oportunidade para vocês estarem conhecendo o canal dele. Passem lá gente, dê aquele like, dê aquele incentivo, se inscreva no canal se você gostar, tá bom? E agora eu vou deixar aqui a palavra com ele, eu pedi para ele vir aqui e estar fazendo um vídeo. Não se esqueça, já deixa aquele like aí para fortalecer o movimento Retro Gaming, tá bom? É com você Vanildo! Fala aí galera, aqui é o Vanildo do canal Sonic Mario 50. Fui convidado pelo amigo aí, Cedu, né? Há muito tempo já estou devendo esse vídeo a ele, para mostrar um pouco da minha coleção, né? E ele sabe o motivo que eu demorei tanto, né? Que eu estou sem internet e já estou de mudança. Finalmente vou me mudar para casa nova, tá? Em janeiro estou me mudando e vai normalizar tudo, galera. E estou aqui no canal dele para apresentar um pouco aí, mostrar pelo menos um videogame da minha coleção que eu estimo muito, que eu mais gosto. Todo mundo tem sua coleção de videogame, sempre tem aquele videogame mais chegado, aquele videogame que você mais gosta. Aquele primeiro que marcou a sua infância, que você ganhou de aniversário, que você comprou, foi o primeiro videogame. E eu tenho, claro, eu tenho o meu videogame, que eu comprei com meu dinheiro na época, nos anos 90, que foi o Phantom System. É galera, esse videogame fez o maior sucesso nos anos 90, por quê? Foi um dos primeiros clones aqui no Brasil, porque a Nintendo naquela época teve um embargo aqui no Brasil, né? Pelos altos impostos, não sei como foi, não quis lançar esse videogame aqui no Brasil. E a Gradiente fez um clone do Nintendinho, né? E esse aqui tem uma outra história, esse videogame aqui. Se vocês pesquisarem bem, essa carcaça desse videogame aqui foi de outro videogame, que a Gradiente ia lançar, mas desistiu e acabou colocando a placa do Nintendinho dentro dessa carcaça. Vocês pesquisam aí, inclusive eu tenho um vídeo aí que eu falo um pouco sobre isso. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver essa história aqui. E mais uma vez eu venho agradecer aí o grande CEDU por abrir um espaço aí no seu canal, pra me apresentar um pouco aqui a minha história, o videogame que eu mais gosto, né? Que é esse Phantom System. E vou mostrar a vocês, galera. Isso aqui é uma caixa que eu consegui depois, já tive o Phantom Primeiro. E tem um amigo aí que fez uma troca comigo na feira. Eu dei um Super Nintendo e ele me deu essa caixa que ele tinha pego lá na feira de Santa Cruz. É, aqui no Rio de Janeiro. O Phantom System é esse aqui, ó. Eu comprei ele há muito tempo, separado. Tá bonitão, ó. Vocês podem ver aqui, tá? Eu fui conseguindo tudo aos poucos, né? Isso aqui é um jogo que eu consegui separado. Mas na época que eu tive meu Phantom System, Você poderia escolher entre o Fantasminha, né? O jogo do Fantasminha, Caça a Fantasma, Ou o Super Pitfall. Pra minha felicidade, eu escolhi o Super Pitfall. Que foi um grande jogo. Joguei muito nos anos 90, me diverti muito. Virei esse jogo. E sempre quando eu escuto a musiquinha dele, eu fico emocionado. Eu volto nos anos 90, né? Aqui tem um controle. Tudo eu consegui separado. Só na gara e em páginas feira. Ó, controle original dele. Aqui, galera, tem outro controle dele também, original. Tá? A fonte, eu adaptei com a fonte do DynaVision. Eu não tenho a fonte dele. Mas é a mesma voltagem, funciona perfeitamente. Você que tem um Phantom e tá querendo uma fonte e não tem, Coloca do DynaVision, essa daqui, ó. Que funciona de boa, galera. O RF era daquele mesmo dele, ó. RF, original dele, tá? E é isso aí, galera. A caixa tá com isopor direitinho, tá? Tá com isopor. Tudo bonitinho. E eu tenho um vídeo aí mostrando a troca que eu fiz com esse meu amigo aí, Que ele é grande amigo que eu tenho, né? Que ele fez essa troca aí com essa caixa comigo. Se vocês quiserem visitar o meu canal, tá? E conhecer um pouco. Eu faço caçadas de games na feira. Eu tenho vários quadros dentro do canal. E se vocês quiserem conhecer, é um canal retrô, né? Onde que eu também tenho um quadro que eu falo um pouco a minha história, As Aventuras do Vanildo. E se vocês quiserem dar uma passadinha lá, As portas do meu canal estão abertas pra vocês aí, tá? Vai estar abertas. Vem conhecer o canal Sonic Mario 50. E muito obrigado, meu amigo Cedu, por abrir esse espaço. Desculpa a demora de lançar esse vídeo. Inclusive, eu tô devendo vídeo pra outros amigos que eu vou fazer, tá? Não esqueci, não tem outros amigos aí que eu tenho que fazer uns videozinhos também. Valeu, galera. Era só isso que eu queria mostrar, tá? Que esse aqui é o meu videogame, é o meu xodó. Foi o meu primeiro vídeo que eu comprei com o meu dinheiro nos anos 90, né? E ele era bem caro, hein? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por assistir o vídeo até aqui, tá? E dê uma passadinha lá no canal, mais uma vez. Você, se gostar, se inscreva. Faça parte da família Sonic Mario 50. E também se inscreva no canal do amigo Cedu aí, um grande amigo que eu tenho. Valeu, Cedu, pelo espaço aí no canal. Valeu. Tô indo, galera. Esse aqui foi o meu primeiro videogame. E pode ter sido o seu também, né? Deixei nos comentários. Valeu, galera. Um abraço aqui do Vanildo. Fui! Fui!